Exatamente, uma visita guiada às instalações da televisão de Cabo Verde aqui na sede, em Achada de Santo António, na cidade da Praia, feita pelo nosso colega Eder Xavier. Serviço público de informação de excelência, formação e entretenimento são os desígnios da televisão pública de Cabo Verde, que nestes 38 anos tem aproximado os Cabo Verdeanos espalhados pelas ilhas e pela diáspora entre si e do mundo. Os desafios continuam e quem vai falar connosco sobre as perspectivas para a televisão do futuro, para a TCV do futuro, é o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro para a área da Comunicação Social, Lourenço Lopes, a quem nós cumprimentamos. Mesmo em jeito de comemoração, tenho que lhe fazer algumas perguntinhas, a minha profissão é ingrata. Começava por perguntar, certamente lembra-se das primeiras emissões de Hilário Brito e estamos neste momento com uma produção televisiva ao nível daquela televisão que Hilário Brito idealizou? Bom dia, Arianna Miranda, bom dia a todos aqueles que nos acompanham em Cabo Verde e também na nossa imensa e generosa diáspora. Gostaria, em primeiro lugar, em nome do Governo de Cabo Verde, agradecer penhoradamente o convite para cá estar, agradecer ao Conselho da Administração da RTC na pessoa do Dr. Policarpo Carvalho e da direção da TCV do Sr. António Teixeira e também manifestar aqui a minha satisfação em estar no Show da Manhã. Eu acompanho muito o Show da Manhã, que é um dos grandes programas da televisão pública. Cumprimento o Éder Xavier, a Cati, já esteve cá o André Brito, mas também eu cumprimento todos aqueles que não aparecem nos ecrãs, mas que são importantes para que o programa seja um programa de qualidade, que são aqueles que estão na produção do programa, na Regi, e em todo o protocolo à volta do programa. E é com esse espírito coletivo que eu acho que podemos fazer coisas boas aqui na televisão e em Cabo Verde, com generosidade, valorizar todas as competências, os jornalistas, os operadores de câmara. Temos que funcionar sempre como orquestra e se todos nós estivermos sintonizados, convergidos naquilo que são, que é a missão primeira da televisão, que é servir os cabardianos. Os principais protagonistas da televisão ou os destinatários do produto televisivo são os cidadãos cabardianos. E é por isso que nós avaliamos com satisfação o percurso realizado pela televisão pública desde 1984. Aproveito para enviar um forte abraço, um fraterno abraço de admiração, de gratidão a todas as gerações de profissionais desde a comunicação social que passaram pela televisão pública. E amanhã celebra-se o Dia Nacional da Televisão. E sendo o Dia Nacional da Televisão, este abraço também é extensivo a todos os profissionais dos órgãos privados de comunicação social, sendo certo que é um dia que diz muito à televisão pública a nossa TCV. É evidente que já foram dados passos importantes, ganhos gigantescos a nível da modernização das novas tecnologias. E hoje podemos dizer que valeu a pena o percurso realizado, o papel da TCV e da própria RTC no processo de reforço da cidadania, da democracia, do desenvolvimento cultural do país, da aproximação com a nossa diáspora. Mas estamos num ponto de viragem e isto é muito importante. A grande questão que se coloca é se podemos confiar no futuro da RTC. E eu, os elementos que nós temos neste momento, dizem-nos que estamos perante uma televisão pública com muito futuro. E aqui quero aproveitar esta oportunidade para manifestar a confiança do Governo de Cabo Verde na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correio Silva, no futuro da RTC. Não é por acaso que muito recentemente o Governo de Cabo Verde avaliou positivamente o aval no valor de um milhão de euros que é para o Conselho de Administração da RTC promover a necessária modernização da empresa, nomeadamente numa nova plataforma tecnológica. quem faz isso, o Governo ao fazer isto é porque confia na competente administração da empresa, mas confia também no valor dos profissionais. Nós queremos chegar a 2026 neste mandato com uma televisão pública mais moderna, mais sintonizada com os desafios que se colocam no setor audiovisual. A RTC terá que acompanhar os novos tempos a nível da televisão, a nível mundial e a nível nacional. Devemos acompanhar aquilo que está a acontecer a nível das redes sociais. As novas necessidades, por exemplo, para a nossa juventude, que querem novos conteúdos. E falando de novos conteúdos, não podia deixar de também manifestar a minha satisfação pela nova grelha de programação da TCV. As mudanças que se operaram a nível do show da manhã, por exemplo. Nós vamos ter programas ligados à literatura. A retoma dos programas de debates como o EnDebate ou o Direto ao Ponto, ou Ponto por Ponto, aliás. E, a nível informativo, o programa, o jornal das sete da manhã. Significa que estão a realizar coisas. Quando digo estão, digo o Conselho da Administração, digo a Direção da Televisão e digo os profissionais da comunicação social. Porque vocês todos têm um destinatário muito claro do vosso trabalho. Que é servir com qualidade, com boa informação, com bom entretenimento, os caberdianos no país e na diáspora. Agora, como disse, já demos passos importantes. Neste momento, nós acreditamos no projeto RTC de futuro que é promovido pelo Conselho da Administração. E nós queremos dizer que o setor audiovisual em Cabo Verde, não só RTC, mas também os órgãos privados de comunicação social, temos que encará-lo, esse setor audiovisual, também como um setor importante para o desenvolvimento econômico do país. E hoje sinto-me satisfeito. Nunca se falou tanto no setor da comunicação social como hoje em Cabo Verde. E nós devemos encarar todas as polémicas que possam existir com natural tranquilidade, com naturalidade. porque tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, que acontece na televisão, que acontece na rádio, devem constituir-se como aprendizagem. São testes à democracia. E é com este espírito de confiança, de diálogo com os profissionais, é que nós queremos construir soluções para que tenhamos uma televisão verdadeiramente independente. É basta ver que o Governo hoje não nomeia o Conselho da Administração da RTC. O Conselho da Administração é nomeado ou é escolhido por um Conselho Independente, onde estão a plataforma das ONGs, a Comissão de Trabalhadores da RTC, a Assembleia Geral, que é o Estado, mas também a Associação Nacional dos Municípios, porque isto tem que ficar muito claro. O Governo de Cabo Verde defende uma cada vez maior independência dos órgãos de comunicação social. Nós não queremos, o Governo nunca espera a amizade de nenhum jornalista ou de nenhum profissional da comunicação social. Nós queremos é que os jornalistas cabo-verdeanos sejam independentes, isentos, objetivos e competentes no seu trabalho. Se todos, se cada um cumprir a sua parte, os jornalistas, os profissionais da comunicação social cumprem a sua parte com total liberdade e independência. E o Governo cumprirá a sua parte, nomeadamente na criação de um ambiente propício à liberdade de imprensa, mas também com os necessários investimentos. É basta ver, além do aval que nós concedemos à RTC, no valor de um milhão de euros, para a nova plataforma tecnológica, nós vamos, ainda este ano, assinar um novo contrato de concessão de serviço público com a RTC. E queremos aqui dizer que estamos de acordo com o Conselho da Administração quando diz que há necessidade, por exemplo, de se atualizar a indemnização compensatória que não é atualizada desde 1997. Significa que o Estado, nós vamos esperar um serviço de maior qualidade da RTC com mais conteúdo, em termos conteúdos a nível da cultura, do desporto, por exemplo, de programas que defendam os direitos das crianças ou que promovam a igualdade de género, da aproximação da nossa diáspora, do reforço da nossa identidade, mas esperar tudo isto é evidente que o Estado terá também que fazer a sua parte que é reforçar no próximo Orçamento do Estado a indemnização compensatória para a RTC, porque, como se sabe, fazer televisão em qualquer parte do mundo custa, e nós temos que garantir todas as condições para que os profissionais tenham motivação, tenham estímulo, tenham paixão naquilo que fazem, que é um serviço público de qualidade. O nosso tempo é muito curto, mas fazia-lhe só mais uma pergunta, pela especificidade do arquipélago, a logística montada com delegações em quase todas as ilhas dá para fazer uma cobertura razoável daquilo que acontece em todos os cantos do país, mas mesmo assim ainda há lacunas a serem resolvidas, não é? E a nível de ferramentas técnicas, também de recursos humanos, por exemplo, em São Nicolau ainda não há uma viatura para a equipa e também em Santiago Norte temos ali um estúdio que está intacto, que investimentos podem ser feitos para melhorar essas condições? Nós, neste momento, se formos ver, já há uma boa cobertura nacional por parte da RTC, falo da televisão, falo da rádio. Pode haver a necessidade de melhorias, tem havido benfeitorias nas delegações, estive há bem pouco tempo em São Vicente, pude perceber que há necessidade de mais investimentos, esses investimentos, devo dizer, que são da competência do Conselho da Administração, o Governo não interfere naquilo que é a gestão corrente administrativa e financeira e editorial da RTC, mas nós estamos atentos porque quanto maior é a cobertura nacional, é evidente que estamos a contribuir para a prestação, para o direito à informação dos cidadãos. Eu estou convencido, aliás, nós fizemos um investimento gigantesco a nível da TDT, que é a Televisão Digital Terrestre, que permite que hoje 97% dos cabo-verdianos têm acesso a sinais de rádio e de televisão. Eu estou convencido, aliás, terei o prazer de visitar mais um bocado a delegação da RTC em Santa Catarina na companhia do Presidente do Conselho da Administração, a informação que eu tenho é que já foram realizados investimentos importantes, mas aquilo que falta, quer em Santa Catarina, quer noutras delegações, estou seguro que o Conselho da Administração com o apoio do Estado sabrá suprir essas necessidades e dar condições de trabalho aos profissionais e garantir o direito à informação por parte de todos os cabo-verdianos. Com certeza, muito obrigada, Sr. Secretário. Agora, convidávamos ali a cantar parabéns connosco. Fica aqui. Eu é que agradeço. Obrigado.